A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural da Comarca de Januária é autora de uma ação cível pública contra o Estado de Minas Gerais, o município de Januária, o IEFA e a Diocese, em face da restauração e conservação da Igreja do Rosário dos mais antigos tempos religiosos, datado de 1688. De acordo com o Ministério Público, o procedimento foi necessário, após as partes envolvidas não cumprirem com as várias tentativas extrajudiciais. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Brejo do Amparo, é o segundo templo mais antigo de Minas Gerais. O local foi tombado pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, em 1989. Historiadores afirmam que a sua construção foi iniciada em 1688, é um dos raros exemplares da arquitetura jesuítica no sertão norte mineiro. Mas o seu péssimo estado de conservação levou o Ministério Público Estadual a entrar com a ação cível na Justiça. Então, há vários anos tramitava no Ministério Público um inquérito civil, e nesse inquérito civil, o Ministério Público tentou chegar a um acordo, por meio de termos de ajustamento de conduta, com o Estado de Minas Gerais, com o IEFA, com o município de Januária e com a diocese de Januária, que é a proprietária do imóvel, que é um bem tombado pelo Estado. Não conseguimos, ao final, chegar a um consenso, a chegar a um acordo, mesmo após diversas tentativas. Então, a solução não restou, a não ser entrar com uma ação civil pública, buscando compelir esses réus, esses requeridos que eu citei, a reformarem o imóvel, preservando as suas características históricas e, assim, trazendo, resgatando para a comunidade de Januária um bem que é de suma importância. Para o Ministério Público, este importante templo religioso está completamente abandonado. Existe mato por todo o entorno, e não é só isso. Aqui, nesta parede, desse patrimônio histórico e artístico, tombado, várias pichações. E, para completar, a igreja está em ruínas, já que parte do reboco está desmoronando. E o pedido liminar, ou seja, um pedido de uma providência logo no começo do processo, é que os réus cerquem a igreja, cerquem o imóvel, e realizem a limpeza do terreno do imóvel, evitando, assim, que o estado se agrave ainda mais, o estado de conservação do imóvel. O promotor também solicitou na ação que se cumpra o projeto de restauração, que já está elaborado. Um projeto minucioso, elaborado por técnicos experientes no assunto, busca que, em 12 meses, eles executem esse projeto. E, de acordo com a autoridade, existem verbas para a restauração do patrimônio. Apurou-se que uma verba de ICMS cultural, a parte do imposto de ICMS, foi repassada para esse tipo de finalidade, não para a igreja do Rosário especificamente, mas sim para ações no patrimônio histórico cultural, mas, ainda assim, a igreja continua em estado deplorável. E, sem dúvida, na minha concepção, esse é o maior desafio da promotoria do patrimônio histórico cultural em Januária, é a revitalização dessa igreja, porque, sem dúvida, é um bem de grande importância, não só para a comunidade de Januária, mas para o estado de Minas Gerais como um todo. verbas públicas, que serão destinadas à consecução da finalidade da reforma do imóvel, elas são retiradas justamente de um empenho orçamentário para o patrimônio histórico cultural. Ou seja, não estamos retirando, não estamos buscando retirar verbas de saúde, de educação ou de qualquer outra área para entrar no patrimônio histórico cultural. Existem verbas destacadas já para essa finalidade que não foram devidamente investidas. O secretário-geral da Diocese de Januária, um dos réus na ação, confirma que foi assinado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, na tentativa de preservação do imóvel. Porém, se defende alegando que a organização católica não possui profissionais técnicos para o que foi determinado. Nesse mesmo TAC, ficou ajustado que, para que a diocese efetuasse tal procedimento de cercamento e recolhimento das imagens e guardar, era preciso que o IEFA viesse com técnicos específicos. Mais uma vez, ressalto que a diocese não tem o conhecimento técnico sobre de qual forma se adaptar melhor o cercamento, a capinagem. Então, no próprio TAC, ficou firmado que o IEFA disponibilizaria processos técnicos para que viesse até o local, fizesse análise e, por conseguinte, encaminhasse todo o procedimento para a diocese, providenciar o cercamento. Até o presente momento, não foi feito o cercamento. Por quê? Porque nós não obtivemos nenhuma informação por parte do IEFA de que já estaria vindo um técnico da área para que a diocese providenciasse o cercamento. Então, inúmeros são os ofícios que já chegaram do Ministério Público, na pessoa dos seus promotores, para o Dom José, pedindo um parecer da diocese no que diz respeito a esta responsabilidade que a diocese assumiu perante o TAC. O bispo de Januário ainda não foi intimado e soube da ação através da reportagem da TV Norte, porém elogiou a postura tomada pelo Ministério Público. Olha, primeiro eu queria parabenizar o Ministério Público, de fato, tomando a decisão, ajudando a diocese, ajudando a comunidade de Januário nessa questão aqui da Igreja do Rosário. Eu parabenizo o Ministério Público. E a Igreja de Diocese está disposta, aquilo que foi combinado, no dia que chegar aqui, os técnicos, o engenheiro, a UEFA, diziam, é por aqui, aqui que nós combinamos, a diocese está na hora para fazer aquilo que foi combinado. Então, eu parabenizo o Ministério Público, neste momento, de cuidar, de nos ajudar a cuidar dessa Igreja. Quando a tricentenária Igreja do Rosário estiver restaurada, Dom José Moreira disse que vai cumprir uma promessa. Nossa equipe entrou em contato com o IEFA em Belo Horizonte, no entanto, ainda não obtivemos nenhuma resposta.